Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de saúde bucal. A região norte, infelizmente, tem os mais altos índices da, como é que eu posso dizer assim, da saúde bucal um pouco abaixo da média. Nós queremos aprofundar, porque isso acontece, e também saber algumas coisas sobre cárie, sobre gengivite, sobre como cuidar. Vocês estão vendo aqui na nossa bancada, várias dentaduras, várias coisas, que nós vamos conversar sobre isso. E nada melhor do que trazer uma especialista para falar, a ortodontista Cici Mendes, que ela é ex-presidente da Associação Brasileira de Ortodontia. Só para dizer a questão de índice, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, a região norte tem os piores índices de saúde bucal do país. Enquanto a redução no índice de dentes careados, perdidos ou obturados, caíram na média nacional, no norte o índice aumentou. De acordo com os números, no país o índice caiu 26% de 2003 a 2010, nas várias regiões. Na região norte subiu um pouco. Então a gente quer saber, a gente sabe aqui que a extensão territorial é muito grande, muitas vezes a locomoção é muito difícil, e tudo isso acarreta uma dificuldade muito maior. Então nós vamos aprofundar um pouquinho esse tema no programa de hoje, tá certo? Se você quiser participar, o programa é ao vivo, 4006-9211. 4006-9211, tá aí na sua tela. Bem-vinda, Cícia. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto que hoje a população tem um, assim, como é que eu posso dizer, procura aprofundar cada vez mais, conhecer mais, para a gente ver as dentaduras, mesmo as pessoas jovens usam, até muitas vezes de uma forma estética somente, como... Bem-vinda. Oi, boa tarde. Espero poder ajudar aí a população, porque a saúde bucal, ela é porta de entrada para muitas doenças e algumas coisas que podem levar o indivíduo a ficar ruim. Então, obrigado pelo espaço, porque realmente a odontologia, ela hoje está bem firmada para poder dar essas informações. Hoje a gente já pesquisa e tudo, a gente já pode falar com mais firmeza em relação a esses itens aí que a gente pode esclarecer. Por isso que a gente quer dedicar também esse espaço, essa uma hora, para que nosso telespectador, como é um programa também de aprofundar, de esclarecer, de conhecimento, nada melhor do que falar de um tema que tem a ver com a população, de um modo geral. Como é que está a situação da saúde bucal dos nossos brasileiros e da região norte do Pará, em particular? É, os ínteses de CAR e doença periodontal, eles baixaram realmente, como você falou. A gente, a nossa região, infelizmente, a gente tem um problema que é o acesso do indivíduo aos centros de saúde, ao profissional da área. Então, por isso que a gente não consegue acompanhar os grandes centros, porque a nossa situação, os ribeirinhos, a locomoção, o próprio atendimento, a gente precisa, na odontologia, a gente precisa ter um espaço qualificado para esse atendimento, né? Mas, estamos tentando, né? A marinha tem ajudado muito, então, a gente está tentando chegar a lugares mais longe. Mas, infelizmente, a causa maior disso é o acesso. Quais são os problemas bucais mais comuns? É, nós temos as doenças mais frequentes, que são a cárie e a doença periodontal, né? A cárie, que ela envolve o elemento do dente em si e a doença periodontal, que envolve os elementos que sustentam o dente. Sim. A saúde da boca está muito ligada também à dentição, à saúde dos dentes, né? Qual é essa relação? Porque para ter uma dentição boa, a boca também como um todo precisa estar em, vamos dizer, com saúde. Eu queria que você fizesse essa relação para a pessoa também estar preocupada com o todo, né? Não é somente com o dente, mas com a saúde geral da boca. Com certeza. A nossa boca, ela é porta de entrada, né? Então, se ela está contaminada ou se ela tem alguma doença, ela vai internalizar isso. Então, a gente tem grandes doenças que podem vir a óbito, como a endocardite bacteriana, que ela é as bactérias bucais se alojando nas válvulas do coração. Então, isso é um exemplo de como que a gente, pela não manutenção da saúde da boca, pode levar à complexidade da saúde, da falta de saúde do indivíduo. Você falou da cárie, que talvez seja o problema mais comum que leva as pessoas, né? Muitas vezes é quando começa a sentir dor no dente, que as pessoas procuram o dentista. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a cárie e como é que se pode prevenir, como é que se pode tratar, qual é o melhor modo de evitar a cárie. A cárie, ela é uma doença, tá? E é uma doença multifatorial. Ela precisa de vários fatores para acontecer, tá? Um é o indivíduo, né? Que ele tem de ter a suscetibilidade. Existe uma bactéria que causa isso, que é o Streptococcus mútans. E existe a alimentação, né? Então, esses três fatores, eles estão interligados para que aconteça a cárie. São as principais causas da cárie, sim. Eles têm de estar, não é porque existe uma alimentação deficiente ou que uma alimentação que seja propícia. Se o paciente não tiver imunidade ou não, pode ter ou não a cárie. Então, ela é multifatorial, ela tem de estar ligada realmente para poder acontecer. Sim. E qual é o melhor modo para prevenir a cárie? Para prevenir, é eliminar um dos fatores, tá? Claro que manter a saúde do indivíduo íntegro, com certeza, a imunidade dele vai evitar que ele possa sofrer danos. Alimentação. A alimentação, quando ela tem uma alimentação que ela pode ser fermentada, né? Tipo assim, os alimentos modernos hoje, eles têm muito açúcar e o açúcar, ele é altamente fermentável. A fermentação desses restos de alimentos pela bactéria que pode estar na boca, que é o streptococcus mutus, ele provoca ácidos. Esses ácidos desmineralizam o dente. Com isso, vai aparecendo os buracos, tá? Mas a cárie, ela começa desde quando aparecem as manchas de descalcificação. Quando você vai ao dentista, ele visualiza que tem manchas brancas no seu dente, pode ser o início da doença cárie. A cárie, sim. Por isso que a gente incentiva as pessoas a irem regularmente ao dentista, porque o dentista pode identificar no início. Quando você fala regularmente, o que seria esse regularmente? É, a gente acredita que a cada seis meses a gente possa ter uma intervenção para eliminar a bactéria. Igual como a gente faz uma deidetização em casa, a gente também tem o flúor que a gente aplica no consultório, numa concentração efetiva, para eliminar essa bactéria. Então, como se a gente estivesse fazendo uma limpeza bacteriana dessas bactérias que podem causar a cárie. Então, a gente incentiva o paciente a fazer tanto o uso da pasta com flúor, que ele já é em concentração menor, quanto a ida ao dentista, que já faz uma concentração maior, que já provoca um benefício melhor. Em relação ao uso do flúor, pode ser tanto para adulto quanto para criança? Existe uma diferença em que criança deve usar a pasta com flúor? É, o que acontece é o seguinte. Existem pastas específicas para criança que a quantidade de flúor é menor. Sim. Porque o flúor, como a gente falou, ele é um elemento que tem uma toxicidade, porque ele é benéfico para poder eliminar essas bactérias. Mas se ele for deglutido constantemente, ele pode também te provocar algum desequilíbrio na tua saúde. Então, o cuidado que a gente tem com a criança é para ela evitar de engolir. Então, a gente incentiva a usar a pasta com flúor, mas que seja em uma quantidade bem pequena. A gente até ensina no consultório como que a gente coloca essa pasta na escova, para evitar que fique na boca. Isso é uma coisa interessante. Talvez, como você trouxe tanta demonstração aqui, essa questão de como colocar a pasta no dente, muitas vezes as pessoas pensam que é ver nas propagandas de TV, coloca bastante pasta de dente. É assim mesmo, correto? Não, não. A orientação, a gente tem até aqui um modelinho, deixa eu pegar uma pasta aqui para você ver. Tipo assim, um paciente infantil, tá? Essas pastas, essas escovas mais atuais, elas têm uma pontinha aqui que a gente coloca só nessa pontinha aqui, o flúor para a criança, tá? Porque a quantidade maior de flúor, de pasta, ela provoca espuma. Se provoca espuma, te dá necessidade de deglutir. Então, aí é um também dos fatores que a gente pede para não colocar muita pasta, tá? E se você colocar a pasta, como alguns recomendam, em cima, assim, em cima, você quando fizer a escovação, essa pasta vai cair na boca, vai cair e você vai ter necessidade de colocar de novo, entendeu? Então, normalmente, o que a gente ensina o paciente a usar é colocar o tubo de pasta assim, pressionar... Vocês estão acompanhando, né? Isso é importante. Você que está acompanhando... Pressionar um pouquinho e ele vai entrar dentro das cerdas, tá? A pasta, ela está dentro das cerdas, numa quantidade menor que um grão de ervilha, que a gente quase nem aparece, tá? Mas que quando você for fazer a escovação, ela vai ter contato com o dente, tá? E vai proporcionar o que a gente quer. Isso tanto para a criança quanto para adulto, não é isso? Quanto para o adulto, tá? Isso é importante. Talvez seja uma novidade para muitos de vocês, né? Porque muitas vezes a gente vê na propaganda colocar em cima. Então, como disse a doutora aqui, é importante fazer bem. Porque o que vai limpar o dente não é a quantidade de pasta. Sim. É o ato da escovação, é você eliminar aquele resto de alimento. A ajuda da pasta é para ter o flúor, para diminuir aquelas bactérias daquela região e te facilitar essa escovação. Então, não é a quantidade de pasta que vai te dar maior eficácia da escovação. Pelo contrário, ela vai promover mais espuma, só vai ter aquela sensação de bem-estar, principalmente das pastas mentoladas, né? Te dá aquela sensação de bem-estar, mas não vai te dar limpeza, que é o que a gente quer, que é a eliminação dos restos de alimentos, né? Que vão provocar a placa bacteriana. Sim, sim. Ah, o tipo de pasta, qual é a mais apropriada? Qual é a indicação que tenha mais flúor, menos flúor? Porque a gente vê uma variedade muito grande. Você chega no setor de pastas de dente, não é? É, na verdade, a gente... As pastas que contêm flúor são as indicadas. Porque elas vão te dar esse benefício da limpeza bacteriana e facilitar a limpeza. Tá? Existem algumas que têm componentes maiores, que é para clareamento, que é para não sei o que, que não são acessórios, tá? Sim. As pastas que não têm flúor, elas só vão te facilitar um pouquinho na escovação, mas não necessariamente vão te dar o outro fator de benefício da prevenção, que é a desinfecção, no caso. Desinfecção, quer dizer que tem que levar em consideração quando for comprar uma pasta... Uma pasta. Que ela tenha flúor, tá? Mas o mais importante é no ato da escovação, você colocar ela dentro das cerdas, tá? Certo. Menor que um grão de ervinha, tá? Porque ela vai te ajudar o benefício químico, que é a desinfecção, e a escovação vai ser mais facilitada. Principalmente nas crianças, né? Certo. Eu queria voltar à alimentação. Que tipo de alimentação, por exemplo, é nocivo para o dente? O que é que a pessoa deve evitar? Quando é que a pessoa deve fazer a escovação, geralmente? Existe um número de escovação durante o dia? Quais são as orientações em relação a isso? Os alimentos que são fermentáveis, eles são os alimentos que vão... Na verdade, quase todos são, mas tem alimentos que têm um teor de fermentação mais rápida. São os alimentos açucarados. Sim. Então, eles vão facilitar que essa bactéria produza os ácidos mais rápido, porque ela vai te propiciar isso. Então, a alimentação, ela deve ser balanceada. A gente tem de tentar. Tudo equilibrado. Nem muito, nem pouco. Pode comer doce? Pode, mas não pode comer só doce, porque você vai estar fazendo com que a boca esteja o tempo todo, né? Baixando o pH, né? Porque é um alimento mais ácido, por ele fermentar mais. Então, com isso, ele vai estar baixando o pH e vai propicinar outras coisas. Não só também a cárie, né? Como lesões na boca, as aftas, tudo que pode vir de alimentos ácidos. Isso é importante para os pais terem essa consciência, né? Porque muitas vezes a criança gosta muito de doce e quer comer muito doce. É, o que a gente orienta é assim, um momento e tudo naquele momento. Tipo assim, ah, não pode ficar o dia todo comendo doce. Ah, se comer uma balinha de manhã, uma balinha... Não, é melhor você pegar as três balinhas e comer tudo de uma vez. Porque ele vai acontecer todo aquele desequilíbrio químico aqui. Ele vai escovar e vai estar ok. Sim, entendi. Em relação a essa questão da alimentação e da dentição, muita gente tem uma propensão maior a ter tártaro. Sim, sim. Eu queria que você explicasse o que é tártaro, porque talvez para conhecimento de todos. E por que existe essa propensão? O que é que deve ser feito? Qual é o trabalho que a pessoa deve fazer para evitar? É, assim, o tártaro, na verdade, é a calcificação do resto alimentar que foi grudado no dente, que é a placa bacteriana. Hoje a gente chama biofilme, que é como se fosse uma película que começa junto com as bactérias e o alimento. Ela se agarra ao dente, né? E com isso ela vai sendo aumentada, porque ela vai tendo o poder de adesão, de mais alimento, né? Então, isso aí. Quando a gente tem um pH de saliva mais alcalino, você tem uma tendência dessa placa bacteriana, desse resto de alimento, se calcificar pelos minerais dessa saliva mais alcalina. Então, acontece. Por isso que o adulto, em geral, como a gente tem uma mudança um pouco desse pH da saliva durante a nossa vida, o adulto tem mais propensão a tártaro, devido a isso, e a criança mais a cárie, porque a saliva é um pouquinho mais ácida e que propicia a desmineralização. Entendi. Agora, uma coisa do uso de palito, é uma coisa muito recorrente também. Palito e fio dental. O palito deve ser usado? Ele deve ser evitado, porque o que acontece? Esses dois meios, eles são usados para eliminar os restos de alimentos que ficam entre os dentes. Certo. Então, quando você coloca um palito, você está inserindo um... Um artifício nessa gengiva que pode danificar ela, né? Então, se você está causando um atrito nessa gengiva. Um atrito, você está dando um dano à gengiva que aí pode progredir a coisas futuras, tá? Um fio dental... Vai falar no próximo bloco, tá certo? Mas eu tenho certeza que você está nos acompanhando bem. Eu acho que é um programa também, assim, que está nos ensinando, não é? A como lidar com a saúde bucal. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre saúde bucal. Nós estamos entrevistando a ortodotista aqui, Cici Mendes, que ela está falando um pouquinho, você acompanhando o primeiro bloco, as várias realidades de como manter a saúde bucal. Nós falávamos no final do primeiro bloco sobre o uso do palito e do fio dental. Do fio dental a gente deixou para esse bloco. Ela vai explicar como é que deve ser usado o fio dental, Cici. Como eu falei, o que vai promover a limpeza da boca é você retirar um dos fatores das doenças, que é a eliminação dos alimentos, dos restos de alimentos. A gente sabe que entre os dentes podem ficar. E a escovação, ela não consegue. Nenhuma escova tem cerdas que consiga chegar. Então, a gente tem o advento. Existia o palito, mas como a gente falou, ele pode ser um agressor e essa provocar uma inflamação na gengiva. Então, o fio dental veio realmente para nos ajudar. O fio dental, ele pode ser o fio, a fita, porque às vezes a gente tem pontos de contato muito grandes. Isso vai depender muito de cada indivíduo. Porque tem aqueles mais finos e aqueles mais grossos. Isso, vai depender do ponto de contato dos dentes. Porque os dentes, eles têm de ter ponto de contato para ter estabilidade na hora da mastigação. Então, o fio dental, ele tem de ser passado antes da escovação, tá? Porque ele vai promover um desarranjo desse, né? Aqui que a gente tem uma... Você coloca as duas mãos, né? Tá? E passa. Você não vai enfiar na gengiva. Você vai pegar e escorregar no dente e escorregar no dente. Tá? Certo. Escorregar na... De um ladro e de osso. Isso. Para quê? Para desarranjar, ajudar a limpar, tá? Para que quando você venha com a escova depois, você possa fazer a retirada daquele resto de alimento que ficou para poder limpar tudo, tá? A escovação ideal é que você possa fazer uma massagem na gengiva. Então, você vai no sentido de 45 graus, de cima para baixo, no caso do superior, né? E de baixo para cima, no caso do inferior. Tá? A superfície oclusal, você passa em cima. E na parte de interna, também a mesma coisa. Tá? Essa área aqui, interna, tanto superior quanto inferior, ela é uma área que retém muito alimento porque é uma área de limpeza um pouco difícil. Então, você tem que pegar a pontinha da escova... De fato, acumula mais aí, não é? Você pegar a pontinha da escova e varrer, tá? Tá? Olha, pegar a pontinha da escova, tá? A escovação que é em forma de círculo, ela ajuda, mas ela também pode provocar algumas atritos na gengiva. Então, a gente... O importante é remover o resto de alimento, que vai ser um dos fatores para propiciar a doença. Para isso, para a gente manter essa limpeza, deveria ser feito quantas vezes ao dia essa limpeza, essa escovação do dente? É, toda vez que você se alimentar, é interessante, né? É interessante que você promova a retirada desse resto alimentar. Mas a escovação mais importante é a escovação noturna, tá? Antes de dormir. Porque quando a gente também... A saliva, apesar dela abrigar também a bactéria, mas ela também abriga a gente protetores, que a gente chama que é a capacidade tampão que ela tem de proteger os dentes. E quando a gente vai dormir, todo o nosso organismo, ele diminui a sua atividade. E a saliva também. Então, você ainda tem a falta da proteção, do fator, de um dos fatores de proteção, que é a capacidade tampão da saliva de proteger. Então, você vai ter... As bactérias continuam, o resto do alimento continua e você não vai ter a defesa da saliva. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que a primeira escovação, a escovação quando você acorda, é a mais importante que tem que fazer. Talvez pela questão do hálito, da higiene. Mas é fundamental que as pessoas saibam, você que está nos acompanhando também, você que é pai, você que é mãe, ajudar a criança desde cedo a fazer a escovação. Eu queria que você se detivesse um pouquinho na questão da criança se habituar desde cedo a manter os seus dentes. Tudo que a gente consegue fazer como hábito e principalmente bons hábitos, é interessante que a gente institua desde cedo, porque ele já vai vindo com uma prevenção, aquilo já não vai ser aquele ato de escovar, aquela função que você está tendo aí de boa higiene, não vai ser uma tortura, vai ser uma coisa que vai fazer parte do dia a dia dele. Então, a gente já recomenda desde que hoje a odontologia já está intrauterina. O que é isso? Você vai levando orientações para essa mãe, quando esse bebê nascer, o que ela vai ter de fazer, como que ela vai ter de limpar, por todos esses fatores que a gente falou. E também quando o bebê já nasceu, essa mãe também deve levar ele ao dentista para que ele já tenha contato com o meio da odontologia. Porque a gente sabe que a criança vai assimilando os traumas e vai dando significado às ações. Então, você levar uma criança ao dentista para fazer um procedimento curativo, ou seja, ela está com cara, ela vai lá para tratar, já vai usar, manipular, já vai fazer uma série de coisas, com certeza ela não vai gostar do dentista. Mas se ela for para fazer prevenção, que é fazer a vitamina no dente, fazer a limpeza, retirada dos restos de alimento, ter o contato com o dentista de uma maneira prazerosa, tá? Além dela estar tendo prevenção de não ter a doença, ela vai ter os bons hábitos instalados e vai ter com certeza uma saúde beneficiada. Eu acho que você tocou num assunto interessante, porque existe o estigma um pouquinho que o dentista, assim, os mais antigos sofreram mais isso. Hoje, com toda essa tecnologia, muitas vezes essa imagem está mudando. Mas está mudando realmente esse receio que as pessoas têm que ir no dentista, como você dizia mesmo, que a criança vai para o dentista e já vai receosa. Como é que tem sido a história? Como é que os pais devem ajudar desde cedo a criança a não ter medo do dentista? É, é como a gente falou. A odontologia, umas duas décadas atrás, ela tinha uma função curativa. O indivíduo tinha o problema, ele ia no dentista para curar, ou seja, ele ia para ver uma cara que estava com dor de dente, ele ia para extrair, ele ia para fazer um procedimento já que não trazia, né, um certo... Pelo contrário, trazia muito desconforto, né? Então, hoje, o que a gente implementa é tentar que as famílias, né, os bons exemplos do pai, por isso que a primeira, quando a gente orienta para o bebê ou a criança pequena, é deixar eles verem os pais escovar os dentes, tá? Porque faz parte, para eles verem que faz parte de um contexto, aquilo é hábito, aquilo tem de existir, aquilo é uma coisa que dá, que não te dá, como digo, um trauma, um desconforto, não. Aquilo faz parte, assim, como escovar o cabelo, tomar banho, então, para incorporar isso como realmente um hábito saudável, né? Então, o que a gente orienta é que, desde cedo, ele vai sendo introduzido na odontologia, no profissional, e hoje os postos de saúde, o governo tem investido nessa parte de primária, que é de prevenção, então, a gente tem acesso... Isso também tem a ver com os adultos, que não é só a criança, né? Muitas vezes esses adultos de hoje foram aquelas crianças que tinham receio e não vão continuar tendo receio. É importante também que o adulto tenha essa consciência. Não, e a gente conseguiu, já está conseguindo mudar um pouco esse estigma, porque essa geração que está sendo pais hoje, ela já veio de um benefício, que foi a introdução da prevenção. Então, você já vai estar tendo menos problema em relação a isso, de que o dentista, ele não é uma pessoa do bem, né? Do bem não, ela pode te trazer alguma... Fechar um sorriso mais bonito, né? É, com certeza. Eu acho que é importante essa questão da conscientização e também da prevenção, né? Você nota que existe um amadurecimento, uma caminhada da população de um modo geral em relação a esse modo de fazer, de manter os dentes em ordem, da saúde bucal, está para frente. Existe uma conscientização em relação a isso? Que a prevenção é fundamental, é importante? Não, com certeza. O próprio governo, ele também está investindo nisso, porque é muito menos custo você fazer uma prevenção do que fazer um atendimento que necessite de material curativo, né? Você fazer uma restauração, você aplicar o flu, ensinar a escovação, fazer com que ele... E fora que o benefício da saúde, né? Nunca ter cárie é possível. É possível, né? É possível. Desde cedo. Desde cedo, se você tiver a informação, a orientação, você consegue, mesmo que você não tenha uma condição financeira muito grande, mas você tem como, com a informação, evitar algumas coisas em relação a isso. Certo. A Odete Dilmarizal, ela pergunta em relação à alimentação, ela diz que a gente escova de manhã os dentes antes do café, depois toma o café e não escova mais. Essa é aquela ideia que nós estávamos falando antes, que as pessoas fazem porque acordaram, e depois que tomam o café, muitas vezes o café é recheado, mas vão para o trabalho ou para a escola. Na verdade, o ideal é que seja após a refeição, para você eliminar os restos de alimentos que ficaram daquela alimentação. Sim. Quando a gente acorda, pelo fato da saliva ter diminuído, alguns elementos, eles se mostram maiores, tipo assim, na língua, as bactérias já se proliferam, então você pode ter um hálito diferente, né? Você tem a crassação de boca seca, então acaba que você tem uma necessidade de fazer a higiene. Sim. Mas para evitar as doenças, é muito mais eficaz quando você faz a escovação. Na verdade, toda vez que você fizer uma escovação, você está promovendo alguma saúde aí. Quando a gente perde um dente, é necessário o repolo? Por que é necessário o repolo? Porque essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Inclusive, desde a criança que fala do dente de leite, não é? Não, na verdade, desde a dentição infantil, é muito importante. Porque a dentição infantil, que a gente chama popularmente de dente de leite, que são os dentes descidos, eles foram feitos para guardar o espaço para os dentes permanentes e também para estimular o crescimento dessa face, dessa boca. Porque a trituração dos alimentos, ela faz com que você tenha estímulos musculares, ósseos, para desenvolver a face do paciente. Quando você perde esses dentes descidos, você vai estar perdendo o espaço para o permanente, você não vai estar dando condições da martigação ser efetiva. E a gente sabe que quando não existe a trituração dos alimentos adequada, o suco gástrico, ele vai ter de promover mais ácido para poder digerir. E quando você promove mais suco gástrico, você vai ter uma irritação nessa mucosa do estômago, né? Então, você já vai dar condições para você vir a ter doenças também dessa ordem. Sei. A Ruth aqui pergunta se os produtos de clareamento, eles são benéficos ou são ruins para a dentição? Para a saúde? Para a dentição? Para clarear o dente, muitas vezes usa. Isso é bom ou é ruim? Tem uma medida? Como é que deve ser feito? O que acontece? O clareamento, o produto que ele é utilizado é um produto químico, tá? Então, ele tem uma concentração, ele tem uma dosagem, por isso que a gente sempre indica que faça com o dentista, porque se você colocar menos ou colocar mais, você vai ter um desequilíbrio e pode vir a desestruturar a superfície do dente, né? Não é que ela vai ficar mais fraca, mas ela pode ficar mais porosa, né? Porque ele vai promover a retirada do clareamento, na verdade, ele retira resíduos, pigmentos que grudaram nesse dente e faz com que ele apareça mais claro. Então, nessa retirada com o químico, olha quando a gente põe para alvejar uma roupa, né? A gente sente que colocar muito, muito produto, a gente pode também danificar, né? A recomendação é que você faça o clareamento com o dentista, porque ele vai saber essa proporção. Que ele vai ficar fraco ou não, isso também tem uma resposta do indivíduo, tá? Porque pelos estudos, você tem uma média de percentagem que você usa para usar o clareamento. Então, isso tudo, quem vai testar, que vai saber essa proporção e te dá esse... É o colega, o dentista. Uma curiosidade, Denis, da Cidade Nova, ele disse que os avós dele ensinaram ele a usar, como é que chama, carvão no dente, para a manutenção do dente. Isso tem a ver... Carvão? Carvão. Para clarear, para manter a... Carvão e anil. Na verdade, o carvão e anil são químicos e por atrição, eles promovem alguma retirada, né? Então, como eles são escuros e quando você elimina ele, o dente provavelmente vai parecer mais claro, mas não é... Não é como ele é um produto muito... Não é científico. É, e também... É, medicina popular. É, entendeu? Ele pode promover, mas a gente não sabe até que ponto... Até que ponto é benéfico. O risco é maior do que o benefício. Depois, a Esther Faro, aqui da Bairro Batista Campos, pergunta, quer saber qual a parte da odontologia que trata da colocação de aparelhos nos dentes e por que que ela vê essa enxurrada de pessoas usando... Por que isso? É moda ou é uma necessidade? Não, a odontologia... A gente já entra, já... Não tem uma... É, a odontologia, o que acontece? Como você, com a prevenção, você evitou de perder dentes, Então, apareceram outras alterações na boca, né? A manutenção dos dentes, a miscigenação racial, a herança genética, você herda uma coisa do pai, da mãe... Então, quando mistura isso, nem sempre os dentes, eles conseguem se adequar no tamanho da boca. Então, faz com que você tenha alterações, irregularidades na posição desse dente e com que ele fique com uma maloclusão, tá? Então, quando você não tem cárie, não tem nada, os dentes estão lá, você é passível de ter alterações na posição do dente por esses fatores, né? Até o martigar errado, entendeu? Você martiga mais um lado que o outro, o dente se encaixa melhor de um lado que do outro. Só que, principalmente na nossa região, a gente tem muita miscigenação racial. Então, a gente tem uma herança genética muito, né, misturada. Então, você tem dentes bonitos, mas tem uma arcada pequena. Você tem uma arcada grande, mas tem dentes... Então, acaba que você não chega... Então, quem vai te ajudar a dar esse equilíbrio e deixar os dentes alinhados, bem posicionados para que você tenha a mastigação correta para ter a trituração dos alimentos e promover o que a gente falou, a absorção desse alimento de uma maneira efetiva, é a ortodontia. E, assim, como a ortodontia, ela está dando condições e as pessoas estão buscando isso, né, ela tem aparecido um pouco mais na odontologia. Certo. Tem vindo mais sem evidência, né? É, porque o que acontece? Quando você corrige a posição do dente, a estética, ela acompanha. Então, se você tem dois fatores que são positivos, então, o indivíduo é interessante ele buscar a ortodontia, porque ele vai ter duas coisas que vão te dar bem-estar. Bem-estar, né? Saúde, vão te dar autoestima e tudo, né? Quer dizer, equilíbrio. É. Nós vamos dar mais uma pequena pausa e retornamos. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos. Tenho certeza que você está gostando do programa de hoje. Está sendo um programa elucidativo, vamos dizer assim. A gente está aprendendo também como lidar com uma coisa que a gente deve fazer diariamente duas, três, quatro vezes por dia. Esperamos você daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto no terceiro bloco, conversando com a doutora Cici Mendes. Ela está nos explicando, né, como manter a saúde bucal, a importância da saúde bucal. Eu queria saber, em relação ao uso de aparelhos ortodônticos, né, como existe uma época ideal, como é que deve ser feito, por que eles são necessários, por que existe essa propensão hoje, tanta gente a usar a aparelha. É, na verdade, como a gente comentou, o nosso objetivo da odontologia é deixar a oclusão satisfatória para que você tenha a mastigação satisfatória de gestão dos alimentos também dessa maneira, tá? Sim. Então, quando a gente tem os dentes em posição fora, irregular, você tem que colocá-los na posição. Então, por isso que a gente indica o aparelho. A melhor época para você tratar é a época que você está começando a troca dos dentes, que é na fase de dentição mista, onde você ainda tem a fase de transição e está começando o crescimento facial, né, está começando o período de crescimento puberal. Isso você pode utilizar como favor para poder minimizar a complexidade da maloclusão. O adulto, você já não tem esse recurso, então você vai ter de usar um pouquinho mais de conhecimento e de tempo, talvez, para poder corrigir a maloclusão dele, tá? Os aparelhos hoje, você tem variedades deles, né? O adulto, como ele tem, às vezes, uma necessidade estética de comprimento de imagem, a gente já tem aparelhos que podem, tá? Como esses daqui, que podem minimizar, né, assim, a imagem daquele, da pessoa em relação ao tratamento. Mas o tratamento convencional é os acessórios de metal, onde a gente amarra fios que vão promover a movimentação do dente, tá? Essas amarrações podem ser com fio de aço ou com elásticos, tá? Hoje a gente tenta motivar a garotada e coisa, que esses elásticos podem ser coloridos, podem ser com formato. Isso que era uma pergunta que eu queria te fazer. Existem até os meios de comunicação falados sobre esse tema, que muitos jovens, adolescentes, têm usado essas borrachinhas coloridas por um fator estético, pra mudar. Isso é uma coisa boa ou deve ser evitado? O que é que você diz, você como profissional, em relação a isso? O que acontece é o seguinte, quando a gente faz ativação do aparelho, a gente amarra esses fios com essas amarrações elásticas. A gente promove uma força desse fio no dente, tá? A gente tem uma época ideal pra trocar esses elásticos e por eles serem motivacionais, serem coloridos, os jovens, eles acreditam que isso seja só uma forma de estar trocando uma roupa. Não, na verdade você tá promovendo, quando você troca esse elástico, você tá promovendo uma nova força naquele dente e com isso o dente vai sofrer uma carga e a gente não sabe o risco que essa carga feita em períodos... Isso vende camelô, vende assim no comércio, né? É, é um problema que tá acontecendo porque isso é material odontológico, tá? Era pra se tá sendo comercializado em dentais e sendo comprado só por profissionais. Mas a gente sabe que o mercado, às vezes, faz com que a gente tende a esclarecer a população que evitar de fazer isso porque ela tá não só trocando a cor, nem só trocando uma roupa, ela tá trocando uma força nesse dente. E força no dente pode ser risco, o dente pode vir a perder. Você que tá nos acompanhando é importante ter essa consciência, né? Não usar, comprar em locais assim, mas ter uma orientação médica, uma orientação do dentista, né? Isso, com certeza. Isso é fundamental. Com certeza, com certeza. Em relação a implantes dentários, hoje nós falávamos naquele bloco sobre não deixar... Perder o dente, né? Queria que você falasse um pouquinho a importância do implante dentário. O que acontece, quando a gente, a odontologia, o que ela busca é não perder o dente, tá? Perder o dente, você tem que colocar outro na posição porque senão você vai ter o espaço, vai ter o espaço e você vai fazer com que os dentes do lado sofram movimento e vai desequilibrar essa mastigação. Se você não tem uma mastigação equilibrada, todos os dentes, né? Você vai fazer forças erradas em articulações importantes que a articulação temporomandibular. E isso faz com que você venha a ter dor de cabeça, zumbido no ouvido. Então, como essa articulação, o tratamento, ele é assim um pouco complexo, a melhor ação é a prevenção. Então, é colocar os dentes, tá? Então, para colocar os dentes, a gente tem as próteses. Essas próteses, elas podem ser apoiadas nos dentes um do lado do outro ou elas podem ser apoiadas no implante. Que hoje é a primeira escolha de reabilitação, porque você não manipula dentes vizinhos. Você faz só e é uma coisa estável porque você tá dando um dente ali, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Que você pode restabelecer os dentes... Você pode restabelecer os dentes, né? Colocando uma próteses no dente artificial. Se eu perco o dente, esses dentes podem vir a querer inclinar. E aí eu vou ter maltrato na gengiva, que segura os outros, gerar gengivite, gerar periodontite e aí perder os meus dentes, tá? Então, a gente tem de colocar o dente aqui. Então, uma das opções é o implante, como eu falei, o que é que ele é, tá? É um parafuso que a gente instala no osso, nesse osso que a gente... Tá? Esse parafuso, ele tem um preparo aqui, onde ele vai se integrar com as células dessa área. Ele vai ficar fixo, tá? Vai ter um período para a osteointegração. Onde depois você vai poder fazer os attachments, que são as próteses, para colocar o dente. Então, você preserva os dentes vizinhos e deixa a oclusão restabelecida, certo? Ok. Então, é a primeira opção hoje. Muitas vezes a pessoa... Você mostrou aqui esse parafuso. O pessoal pode ser que se assuste do parafuso. Mas não, esse é feito sem nenhum problema de dor, de coisa. Isso é importante. É, você tem um ato cirúrgico aí, porque você tem que colocar, entendeu? Por isso, a complexidade do implante, ela tende a ser observada. Porque você vai fazer um tratamento invasivo aqui, você vai colocar. Então, não só o custo, né, de conhecimento existe, como o custo financeiro aqui. Por isso que hoje a gente ainda tem... Inclusive, chegou uma pergunta da Cláudia, da Cidade Velha. Sim. Ela dizia assim, uma pessoa que já perdeu o dente há muito tempo, tá com esse dente, é possível refazer esse tratamento ou somente pessoas que perderam o dente há pouco tempo? É, o que que acontece? O implante, ele vai se grudar, falando assim, ele vai se grudar no osso que existe na maxílula, na mandíbula, tá? No maxílula, sim, na mandíbula. Quando a gente perde o dente há muito tempo, esse osso, ele vai definhando. Definhando, igual como qualquer órgão que a gente não use, tá? Então, a gente tem o artifício de promover enxertos, tá? Podem ser enxerto autógeno, tirar o osso de algum lugar que a gente tenha, tá? E colocar aqui os enxertos biosintéticos, que são enxertos que são manipulados. Então, é coloca, como se a gente estivesse colocando terra ali naquela, pra poder colocar o implante e ele poder se segurar. Então, pode sim, tá? Mas assim... Ok, Cláudia? É, pode, mas a gente, às vezes, tem a resposta de cada indivíduo, tá? Isso aí, lá... Pois é, às vezes, você faz todo o procedimento, toda coisa e, às vezes, o implante, o implante já, o enxerto não se adequou tão bem. Então, a gente tem a... a biologia, infelizmente, a gente não tem uma resposta exata. Tem tudo certo. O passo que é importante fazer é a pessoa procurar o especialista, né? Isso, ele vai fazer uma avaliação, vai fazer uma tomografia pra olhar esse osso, se existe condições de ser colocado o implante, se não tem, se tem de colocar o osso. Se colocou o osso, como é que funcionou? Pode ser colocado o implante? Então, tem toda uma sequência. Existe a possibilidade, mas também tem de ter um cuidado, né? Tem outra pergunta aqui da Aracibarros, do bairro Nazaré. Ela tem uns 58 anos, pode usar aparelhos na cidade? Porque os meus dentes são afastados. Ah, com certeza. Hoje em dia, a gente não tem limite de idades, certo? A gente já tem um conhecimento da biologia celular, que a gente pode fazer a movimentação em qualquer época de vida. A gente, como o adulto, ele pode ter uma resposta um pouco mais tardia em relação à criança e ao adolescente, porque eles estão em completa movimentação. Então, as respostas, até uma certa gripe, as respostas são maiores do que um paciente, entendeu? Mas não que seja contraindicado. Outra pergunta aqui de Ronaldo do Castanhão é se o dente obturado pode pegar clareamento. Porque eu acho que talvez você queira dizer que aquele obturado muitas vezes fica com a cor mais escura. É porque assim, o clareamento, o produto do clareamento, ele vai clarear a parte mineral do dente, que é a parte de fora, tá? Se você tem uma restauração, essa restauração, ela não é mineral, ela é uma resina. Então, ela não vai, o dente vai clarear e a restauração não vai clarear. Por isso que primeiro a gente faz o clareamento, depois que a gente visualiza que essas restaurações não ficaram adequadas, elas necessitam ser trocadas, porque senão vai ficar aparente. Certo. Não vai ser clareado. Isso é importante, né? Não vai ser clareado, é. Como o nosso programa, as pessoas estão perguntando, estão querendo saber. Agora, em relação a isso, na nossa região, justamente por essas dimensões, tanta gente não tem a possibilidade de ir por distâncias ou por questões econômicas, procurar o dentista. O que é que você sugere em relação a isso? O que é que tem sido feito para aproximar mais a população nossa, já que nós dissemos no início, que a região norte é onde existe um, quer dizer, esse déficit é maior em relação às outras regiões do país. O que é que tem sido feito e como é que se pode trabalhar mais em relação a isso? Olha, graças a Deus, os programas escolares, eles têm já algumas disciplinas, né? No ensino fundamental e na própria, nas creches. E os governos estão fazendo esses centros de prevenção. E esses programas, né? Como o seu, eles conseguem despertar na comunidade porque eles precisam que a informação, ela vai ser, na odontologia, ela é muito benéfica. Porque você tentando tirar um dos fatores que causam a doença, você já está evitando, né? Alimentação, a bactéria e o indivíduo dando saúde para ele. Então, você tendo esse conhecimento de que se eu eliminar um desses fatores, então isso nos programas escolares já estão tendo, né? A higiene básica, a escovação tem sido implantada, já tem sido feito bochechos com flúor nas escolas, né? Então, isso daí é uma coisa que tem dado uma resposta positiva, né? Certo. Eu queria voltar aqui à Kari, que tem a raíça do Marizal, que pergunta. É verdade que beijo passa a Kari? Porque talvez ainda nós falamos da Kari, falamos, não sei se é importante saber, porque é saúde pública, vamos dizer, nesse sentido. Eu, o que nós estávamos falando, que ela não é multifatorial, um dos fatores não é a presença de uma bactéria, então assim como a gente pega uma gripe, a gente também pode pegar uma Kari. E um dos fatores que faz você transmitir essa bactéria para outra pessoa é o beijo, né? É você usar talheres iguais, né? Por isso que a gente, quando a criança é pequena, a gente sempre fala para não soprar na comida, para esfriar, né? Não usar o mesmo talher que ela, a mesma colherzinha, não dar beijo na boca em criança, porque aí você vai estar passando essa bactéria, né? Isso é importante, você que está nos acompanhando. Isso. Existem alguns modos de fazer que talvez não sejam prejudiciais à saúde da criança, né? Com certeza, com certeza. E se você evitar que ela tenha essa bactéria, ela nunca vai ter Kari, porque precisa ter os três fatores para ela ter. Certo. Então, se a gente ter esse cuidado de evitar que a criança, né? E aí ela vai crescer, já vai estar instalados os hábitos benéficos, mas então provavelmente vai ser um paciente que vai crescer, um indivíduo que vai crescer sem muitos problemas odontológicos. Nós estamos chegando quase ao final do programa, né? Eu até quero dizer, as perguntas continuam chegando, as pessoas estão perguntando. Então aí na sua tela tem um telefone, ou como você procurar a doutora... É, tem um e-mail, né? Tem um e-mail, é. Tem um e-mail. Que aí a gente pode mandar alguns relatos, alguns artigos que possam esclarecer, podem usar essas informações escritas, né? E divulgar, né? Tá, o e-mail então está na sua tela. Então, para concluir, quais são as dicas que são importantes em relação à saúde bucal? Que prioridades, né? A gente pegando tudo isso que nós falamos aqui, se você tivesse que dar umas prioridades e dar algumas sugestões em relação à saúde bucal, o que você diria a quem está nos acompanhando? É, fazer com que a escovação seja um hábito, né? Realmente regular, porque ela vai eliminar um dos fatores de uma predisposição a uma doença na boca, certo? E a informação, porque a gente tem diversas doenças na boca, mas a informação, ela te dá condições de evitar que elas cheguem, que elas possam se desenvolver, tá? Então, com esses programas preventivos, a visita ao dentista, ela é interessante, porque ele vai começar a te dar essa informação. Hoje, com as redes, com a internet, a gente já tem também muita informação, né? Mas o dentista vai estar filtrando para você o que ela pode te direcionar. Então, realmente, a possibilidade... Tem até um kit, né? Você me mostrou um kit antes do início do programa, que as pessoas podem usar, podem... É, na verdade, é porque para eliminar a língua, as bactérias, na escova, e poder a gente visualizar, a gente tem um kit que pode te ajudar até em casa, né? Que possa te beneficiar essa limpeza, tá? Mas isso não quer dizer que se você não tiver isso, você não vai ter. A gente tem estudos que tem fio dental realizados através da coisa do açaí, daquela, da palmeira. Então, pode ser, podem fazer benefícios sem que esteja uma coisa tão... Uma coisa como essa, certo? É, e também tão elaborada. Mas é importante, a prevenção é importante que tenha. Com certeza, com certeza. Doutora, eu queria agradecer, eu acho que foi um programa muito, assim, elucidativo, vou dizer, com muitos esclarecimentos que, certamente, nosso telespectador gostou. Ah, eu fico feliz. Deixa uma palavra final para você. Não, eu fico feliz porque a nossa função, a gente foi, né, formado para promover saúde. Então, a gente, tendo esse espaço aqui, a gente consegue levar a todos vocês, né, espero alguma informação que possa trazer essa saúde que tanto a gente foi preparado para dar. Ok, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá.